Depois que a raiva passou, eu pus meus pés no chão Eu parei pra pensar na merda que nós fez Eu só queria entender o porquê da discussão E por que ela se repete sempre e toda vez Depois que a raiva passou, só ficou a saudade No espaço, no cobertor, ficou pela metade Aos poucos, tô recuperando a minha sanidade Tô aprendendo a lidar com a minha ansiedade Depois que a raiva passou, a gente se afastou A gente nunca mais se viu, nunca mais se falou Do Facebook me excluiu, no WhatsApp bloqueou Não sei por que você sumiu, confesso que abalou Depois que a raiva passou, eu resolvi escrever esse som Eu tentei apagar esse fogo com o isque-burbom Senti meu peito amassar igual papel crepom Nada já não é mais igual Um sentimento que era bom se tornou letal O coração fragilizou, parece de cristal Não deixei mais me apegar por medo do final Nada já não é mais igual Um sentimento que era bom se tornou letal O coração fragilizou, parece de cristal Não deixei mais me apegar por medo do final Depois que a raiva passou, eu pus meus pés no chão Eu parei pra pensar na merda que nós fez Eu só queria entender o porquê da discussão E por que ela se repete sempre e toda vez Depois que a raiva passou, só ficou a saudade O espaço no cobertor ficou pela metade Aos poucos tô recuperando a minha sanidade Tô aprendendo a lidar com a minha ansiedade Depois que a raiva passou, a gente se afastou A gente nunca mais se viu, nunca mais se falou Do Facebook me excluiu, no WhatsApp bloqueou Não sei por que você sumiu, confesso que abalou Depois que a raiva passou, eu resolvi escrever esse som Eu tentei apagar esse fogo com um esqui-burbom Senti meu peito amassar igual papel crepom Nada já não é mais igual Um sentimento que era bom se tornou letal O coração fragilizou, parece de cristal Não deixei mais me apegar por medo do final Nada já não é mais igual Um sentimento que era bom se tornou letal O coração fragilizou, parece de cristal Não deixei mais me apegar por medo do final